Salve pessoal do canal, tudo bem? Vinícius Santucci por aqui. E hoje eu tô ao lado de uma presença ilustríssima, meu grande, saudoso amigo, Ricardo Reis. O Ricardo Reis, ele é, além de um amigo que eu gosto muito, uma pessoa que eu admiro, ele é um grande hipnoterapeuta, especialista em programação neurolinguística. Tem um canal que eu adoro, que é o Ricardo Reis Hipnoterapeuta. Se inscreve lá, dá o like também nesse vídeo. Aproveita já, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações. E hoje, pessoal, a gente tá começando uma série pra falar sobre programação neurolinguística, né Ricardo? Isso, isso mesmo. Isso, e como não poderia ser diferente aqui no canal da Escola de Relacionamentos, nós vamos falar da PNL pros relacionamentos. E a ideia é que nós consigamos aqui dentro dessa série, nós vamos gravar alguns vídeos, falar quais são os pontos que fazem a diferença, assim, os mais importantes, as dicas, que são dicas de ouro, pra que você traga pros seus relacionamentos. E como você pode usar alguns princípios da programação neurolinguística pra poder melhorar seus relacionamentos, a sua comunicação, ou até mesmo os relacionamentos interpessoais, no seu trabalho, na sua empresa, com seus filhos. Todos os princípios que a gente vai apresentar aqui, eles são princípios que são universais. Então fala um pouquinho mais pra gente, Ricardo, como é que eu sou o trabalho, se apresenta um pouco pro pessoal que ainda não te conhece do canal. Legal, muito obrigado pela honra. É uma honra minha. É uma honra. Eu já assisti vários cursos do Vinícius e é uma honra estar aqui participando. Sou fã dele. Primeira coisa, eu tenho bastante conhecimento, tenho bastante, tá? Entretanto, eu sempre digo isso, você pode estar dizendo assim, mas que cara arrogante. Calma, não é isso. Eu faço questão de começar dizendo isso, mas eu coloco o conhecimento em segundo plano. O que eu tô querendo dizer? Tenho conhecimento em coach, tenho conhecimento em programação neurolinguística, sou apaixonado por hipnose. Entretanto, eu coloco, Vinícius, e você pode me corrigir que você foi meu professor mais de uma vez. Claro. Eu coloco todo o conhecimento em segundo plano. A primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre rapor, dentro da programação neurolinguística, tá? Não só na programação neurolinguística, mas na vida. Eu costumo dizer sempre o seguinte, não importa o que você sabe, mas o que você consegue fazer com pouco que você sabe. Muito bom. Então, eu acho isso muito, muito, muito poderoso. Porque tem pessoas que são simples, tem algum conhecimento, mas atingem grandes resultados. E eu conheço pessoas que têm muito, muito, muito conhecimento, mas não conseguem grandes resultados com esse grande conhecimento. Claro que tem aqueles que têm muito conhecimento e conseguem grandes resultados. Mas, que é um pressuposto da programação neurolinguística, é uma colocação da programação neurolinguística, qual a diferença que faz toda a diferença. Vamos colocar dessa forma. É a maneira como as pessoas atingem objetivos. Nós somos iguais, mas nós temos maneiras diferentes de nos comportarmos. Então, de repente, uma pessoa tem sucesso, uma outra pessoa não tem sucesso. Qual a diferença que faz toda a diferença? Eu acredito, eu aposto na minha carreira, que é o rapport. Que é a capacidade que você tem de entrar em conexão com outra pessoa. A capacidade de criar empatia, a capacidade de acolhimento. Se não tiver isso entre duas pessoas, esquece. Como Carl Jung mesmo já dizia, e eu concordo, né? Quando você estiver na frente de uma outra pessoa, ou ao lado de uma grande pessoa, como o Vinícius agora, o fator humano é o mais importante. É uma alma humana com outra alma humana. Qualquer técnica vai funcionar muito melhor desde que exista isso. Uma alma humana com outra alma humana. Tá fazendo sentido pra você? Faz todo sentido, eu concordo completamente. Só pra vocês entenderem um pouco, pessoal. O Ricardo, ele é conhecido no meio terapêutico como o encantador de pessoas. Obrigado. Você é uma pessoa que eu realmente admiro muito, porque o Ricardo, ele consegue entrar numa conexão com todos. Viu o Ricardo atuando em algumas vezes, ele fez o meu curso. Quero ter o prazer também de frequentar o curso que ele vai administrar. Depois vamos falar um pouco sobre isso. Sim, sim. Mas, assim, é realmente uma experiência estar junto com o Ricardo, porque ele consegue entrar em contato, entrar em conexão. Quantas vezes no seu dia você entra realmente em contato com as pessoas? Muitas pessoas vão poder dizer pra mim, olha, Vinícius, eu tô em contato com pessoas o dia inteiro. Eu trabalho num lugar onde eu tenho que conversar, eu tenho que atender, recepcionar. Mas, se nós formos olhar em geral, nós entramos em pouquíssimas relações de contato, dizia a dia, Ricardo. As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de sair de si, dos problemas, dos pensamentos, daquela dinâmica de olhar muito praquilo que tá acontecendo com elas e realmente se conectar com o outro. E o Ricardo, pelas palestras que eu já vi, pelos vídeos, eu sou um fã do canal do Ricardo, gosto muito do material que ele produz, não é só porque é meu amigo e também já foi meu aluno que eu recomendo, aconselho. Não, eu gosto muito, é um material que vale ouro, aconselho que todos vocês assistam o canal dele. Mas, acima de tudo, é um canal que conecta com assuntos que, além de serem relevantes, são apresentados com uma simplicidade. E quando a gente usa essa palavra simplicidade, as pessoas têm uma ideia muito errada. As pessoas pensam que é algo raso, é algo... Muito pelo contrário. A simplicidade, quando ela é uma verdadeira simplicidade, ela é muito profunda. Ela toca naquilo que é importante de uma maneira muito bacana, muito fluida. E como devem ser os relacionamentos? Então, esse pressuposto é muito importante. E nós resolvemos hoje falar sobre Rapport exatamente por quê? Porque dentro da programação neurolinguística, ele é um dos pilares de toda a programação neurolinguística. Para quem não conhece a programação neurolinguística, só para fazer um pequeno adendo, ela é uma linha, não digo nem terapêutica, mas ela é uma linha de ensino e de aprendizagem. Foi desenvolvida por um neurolinguísta junto com um programador. Isso mesmo. E a ideia ali era revolucionária. Era que eles conseguissem entender como funciona esse computador, esse macro, esse maravilhoso computador chamado mente humana. Isso. Então, se as máquinas podem ser programadas, nós, seres humanos, também podemos aprender encontrando a programação certa para aprender. E se alguém pode fazer alguma coisa excepcional, nós também podemos aprender quais caminhos essa pessoa usou para fazer essa mesma coisa excepcional. E o que é mais legal da programação neurolinguística? Com a nossa cara. Exatamente. Eu não vou imitar o Nunko Reis, ele é um encantador de pessoas, eu o admiro, mas só existe um Ricardo Reis no mundo. O que eu posso fazer é aprender como o Ricardo faz e dar a cara do Vinícius. Sim. Para que eu também aprenda a fazer o que ele faz e faça com a minha cara. E o mais legal é que nisso todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Não é isso? Porque quando você começa a perceber que quando o outro faz de uma maneira diferente aquilo que você também ama fazer, você não tem um concorrente, você tem um parceiro de caminho, de caminhada. Com certeza. Isso é muito bom. Isso já começa a estabelecer os relacionamentos. Mas vamos falar um pouco então sobre rapport. Sim. E rapport, Reis, é uma palavra diferente para a maioria das pessoas, né? É uma palavra francesa. É uma palavra francesa que significa simplesmente, como eu mencionei, criar conexão, criar empatia. Muita gente pensa que rapport significa simplesmente você tratar o outro apenas bem. Não. Não é isso. Ah, ser bonzinho com outra pessoa. Não. Pelo menos para o meu entendimento ficou muito claro que rapport é você ser semelhante a outra pessoa. Muitas vezes é necessário que você haja, e eu estou falando aqui de um rapport mais superficial por enquanto, e que funciona muito. Muitas vezes é necessário que você haja até grosseiramente com outra pessoa, mas para que ela se coloque na mesma linha que você ou vice-versa e ela te entenda. Outro dia, por exemplo, eu estava trabalhando há alguns anos atrás e eu era fotógrafo. Eu cheguei na casa de um advogado, um exemplo para vocês entenderem, e esse advogado falou para mim assim, todo fotógrafo é sem vergonha. Fui áspero. imediatamente eu falei, e todo advogado é ladrão. Ele, o quê? Mas eu não estou falando que você é sem vergonha. Eu falei, mas eu também não estou falando que você é ladrão. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho muitos amigos advogados. O que eu quero dizer é que eu encontrei uma maneira de fazê-lo se ressentir exatamente como eu me senti. Eu me igualei a ele. Houve um rapport, movimento de igualdade. Poderia ser através de um elogio. Poxa, seja bem-vindo, você é muito bacana, sempre que você é bacana também. Seria igualdade. É você se colocar em igualdade com outra pessoa. Uma aceitação. Respeito mútuo. Que foi o que eu fiz. Então deixar claro que o rapport não é ser bonzinho. É colocar em igualdade com outra pessoa. Uma conexão. Essa é uma das maneiras. Muito importante isso que você falou, Reis. Porque muitas vezes as pessoas pensam que toda conexão é uma conexão boazinha, açucarada. Quando na verdade eu costumo dizer que conexão, relacionamento é tensão. Tem que dizer. Exatamente. Bem colocado. Eu costumo dizer, inclusive nos nossos workshops, um exercício que nós fazemos, nós amarramos uma cordinha entre as pessoas. Ok. E... O exercício é se você se aproxima demais, ou seja, se você fica bonzinho demais, a conexão se afrouxa. Ok. E se você se afasta demais, a cordinha quebra. Entendi. Ou seja, existe... Tem que existir um pom, uma reverberação nessa conexão. E o que são as pessoas que são próximas? São as pessoas que têm umas cordinhas que são menores. Por quê? Porque elas já estão mais unidas à sua vida. Ou seja, se você força uma conexão que não existe, eu sou bonzinho demais, mas essa conexão na verdade ela fica frouxa. Então assim, antes de qualquer coisa, gente, o rapor ele está relacionado a essa palavra que pra mim explica e desenha o que é rapor. É conexão. Conexão. Está conectado, isso mesmo. E eu geralmente sempre peço pra que você e pra pessoa que eu estou explicando o rapor imagine o que é alguém conectado. pra mim não existe conexão mais clara do que um casal apaixonado tomando sorvete no chão. Você vai começar a olhar que esses dois eles começam a ter um movimento semelhante, eles começam a ter uma respiração que acompanha a respiração do outro. Quando um troca de lado se eles estão sentados um de frente pro outro, o outro daqui a pouco troca de lado. O que levou com que muitas pessoas que trabalham na área pensassem que o rapor é uma espécie de mímica. É uma espécie de você imitar o outro. Quando na verdade isso até pode estabelecer o rapor no primeiro momento mas num nível muito superficial. É superficial. Então, por quê? Porque o rapor verdadeiro ele vem de dentro. Isso. E ele vem de nós entrarmos nessa conexão, nessa tensão junto com o outro. É uma espécie de dança mesmo, não é isso? Sim, exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, eu sei que você pensa isso também, a gente estava, nós estávamos conversando isso antes do vídeo inclusive, é você realmente se colocar no lugar do outro, né? É você entender a outra pessoa e além de entender, muito importante, demonstrar que está entendendo. Eu posso estar te entendendo agora, mas enquanto você fala comigo, eu posso mexer no celular, olhar do lado, é muito legal eu te entender e demonstrar que eu estou te entendendo. Olhar nos seus olhos, fazer movimentos com a cabeça, demonstrando que eu estou interessado no que você está falando. Sim. A nossa vida é muito curta, essa é uma verdade, eu estou abrindo mão de meia hora, quarenta minutos do meu tempo de vida para dar atenção para você. E atenção é tudo. A minha vida que é a coisa mais valiosa, eu abri mão um pouquinho para entregar para você. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas até se esquecem do que a gente diz para elas, mas elas não se esquecem do que a gente as fez sentir. Isso é muito poderoso. Explicando de uma forma científica, nem tão científica assim, mas o subconsciente das pessoas, que é a parte mais poderosa que existe, aprende por intensidade, vai pegar esse aprendizado, vai guardar, vai levar lá para o coração e vai tornar aquilo inesquecível. Então, isso é o verdadeiro rapor. Eu considero isso como verdadeiro. Todas as outras técnicas que nós podemos falar aqui, para você ter uma ideia, que é o espelhamento. Nós estamos aqui parecidos, estamos, não sei se a câmera pega aí com a perna cruzada, as mãos parecidas e tudo mais. É o espelhamento, eu posso falar rápido com você que fala rápido aí que é jovenzinho, eu posso falar rápido assim, você vai gostar mais de mim. Quando eu for conversar com aquela senhorinha, eu vou falar assim, ela vai gostar mais de mim assim, vou usar os gestos com o italiano. Tudo isso é rapor de uma forma que vai acompanhar a pessoa, que tem os mesmos movimentos, tom de voz e tudo mais. Vai agradar. Mas o rapor mais poderoso e mais profundo é esse rapor de alma mesmo, é a atenção a outra pessoa. Eu faço essa pergunta é muito simples, o quanto você é capaz de dar atenção ao próximo e fazer o próximo se sentir melhor do que ele já estava. Olha que desafio, uma pessoa que pode estar se sentindo muito mal, aí tudo bem, é mais fácil, né, você fazer aquela pessoa se sentir melhor. Mas e uma pessoa que já está se sentindo muito bem? Olha que legal você fazer essa pessoa se sentir melhor ainda. ah, eu preciso ser fera. Então eu costumo praticar isso o tempo todo, eu olho para as pessoas, é... parece um louco, mas é legal, você se torna habilidoso. De que forma eu posso fazer essa pessoa ficar melhor do que ela já está? O que você ganha com isso? Você fica extremamente habilidoso, habilidosa. E você tem recompensas, muitas vezes as coisas dão certo na sua vida, minha vida melhorou assim, é... mas eu não sei ao certo o que foi que eu fiz. fico me perguntando se não foi uma dessas coisinhas, uma dessas práticas. Tomar cuidado senão eu falo muito. Não, fica muito cuidado. Não, eu adoro ouvir o Ricardo, mas assim, uma coisa que eu... nós estávamos até conversando antes do vídeo, é... é muito interessante porque de verdade hoje em dia nós temos uma vida muito atribulada, o tempo vale ouro, na verdade. Então, é... nós temos que tomar muito cuidado e não cair no erro porque em geral nós não paramos para ouvir as pessoas. Sim. E quando nós paramos, nós queremos entrar na nossa... no retorno que nós vamos dar com uma resposta, com uma solução, trazendo aí um conselho que seja uma direção para o que a pessoa tem que fazer. e rapor não é isso. Não é. Quer impor, né? É. Você tem que... Você deveria fazer tal coisa. Olha, eu acho... Cara, isso é horrível demais. Isso mata rapor. Por uma questão muito simples, gente. Isso é... até... Eu, o rei, atendo pessoas, eu atendo pessoas, nós somos terapeutas e nós temos que tomar muito cuidado com essa linha porque para nós ela é bastante perigosa. As pessoas vêm até nós buscando solucionar questões. Sim. Só que se nós damos a solução direta das questões, o problema é que a solução não entra. Não entra. Por quê? Porque não teve rapor. As pessoas, elas não têm noção. Nós, em geral, nós não temos noção, gente, da força que é acolher um sentimento antes de tentar mudar ele. Então, você pode ter certeza que a pessoa que está bastante mal, que está bastante triste, está lidando, está passando por um momento muito ruim. Se você chega com muitos direcionamentos para a vida dela, a chance dela virar e falar sabe, você resolucionou a minha vida, nossa, nunca tinha pensado nisso, é quase zero. Vai fazer muito mais diferença para a vida da pessoa se você chegar e falar poxa, eu percebo como você está triste, eu vejo que para você deve estar sendo bastante difícil e vocês dois ficarem com isso. Nossa, Vinícius, que perda de tempo. Não. Assim, isso daqui que a gente está falando é ouro escondido num baú embaixo do mar. Exatamente. As pessoas, elas não sabem disso. Quem assistiu divertidamente, você assistiu, assistiu, é bem aquilo. As pessoas, em geral, elas não têm tempo para poder lidar com a tristeza. Mas ela é extremamente importante. Por quê? Porque se ela não chega, os outros sentimentos, eles não entram de vez. A primeira coisa que nós temos que fazer é ficar junto com aquilo que nós estamos sentindo. nós estávamos falando antes de começar a gravar o vídeo que as pessoas, elas fogem dos desconfortos que elas têm. Mas se elas ficassem em contato com esse desconforto um pouco, talvez elas começassem olhar para ele com outros olhos. Sim. Elas chegam dentro da sala, no consultório, muitas vezes, carregadas, assim, na mochila pesadíssima, cheia de desconfortos que elas nem conseguem olhar porque estão tão dissociados ali. Elas carregam aquilo há tanto tempo que elas não conseguem olhar para aquilo de outra forma. E só por estar com aquilo, sem precisar mudar naquele momento aquilo que a pessoa está sentindo, elas já olham para aquilo com outros olhos. E isso é sensacional. Aí depois, nós vamos usar as técnicas, nós vamos usar a melhor abordagem, por aí vai. Mas se isso não é feito com um rapor no primeiro momento, esquece. Agora, olha a importância disso, gente, para os relacionamentos. Será que é importante, Reis? Muito, completamente importante. Muito, muito, muito. Quando você se relaciona com uma pessoa e você se coloca no lugar dela, seja amigos, seja cônjuge, por exemplo, você aprende muito a respeito. Muitas vezes, a gente se pega pelo menos a minha maneira de pensar com uma maneira muito, muito, muito egoísta. Falando a minha esposa, por exemplo, vou tocar num ponto aqui, eu aprendo a me colocar no lugar dela e isso eu faço com frequência. Não pensa que é porque eu me saio bem no rapor que eu não faço isso com frequência. Que eu não tenho problemas, estou querendo dizer isso. Tenho um problema, sim. não é porque você aprendeu sobre rapor e praticou algumas vezes que você coloca os pés em cima de uma mesa e descansou. Então, não, não é bem assim. Para você ter sucesso nessa área, você precisa praticar diariamente. Então, se você pensava ao contrário, tá, dançou. É uma arte. É, você é uma arte. Você precisa praticar diariamente. Então, constantemente, na minha casa, por exemplo, com a minha esposa, eu preciso me colocar no lugar da minha esposa e entendê-la. Agora, você imagina, na programação neurolinguística, a gente chama isso de mapa, né? O que é o mapa? Mapa é o mundo interno de uma outra pessoa, que não é você no caso. É toda experiência, toda história de vida, tudo o que acontece no mundo interno de uma outra pessoa. Porque existem dois mundos. Existe um mundo, essa é uma forma muito simples de entender. Existe um mundo que eu habito, que é tudo isso que existe aqui fora. Existe um mundo que habita em mim. Tudo o que acontece dentro da minha cabeça. Então, uma única situação que está acontecendo dentro da minha casa, falando de relacionamento, principalmente de cônjuge, uma única situação que acontece dentro da minha casa tem um significado totalmente diferente dentro do mundo que habita em mim, no meu mapa, e dentro do mapa da minha esposa. É muito fácil eu não entender a minha esposa, já criar um conflito e um problema. Mas se eu realmente tiver interesse, eu preciso ter interesse, e a partir daí eu buscar e entendê-la, eu me esforço um pouquinho, me coloco no lugar dela, isso é muito importante, nas condições dela, com o conhecimento dela, claro, nunca vai ser 100%, aí eu começo a pensar um pouco parecido com a maneira que ela pensa, aí eu começo a perceber como que é esse mundo dela, as coisas ficam mais fáceis, aí sim, talvez eu consiga, puxa, realmente ela tem um pouco de razão, não custa nada eu lavar a louça dessa vez, até que não é, ela não está brigando à toa, por exemplo, e aí a gente começa a se entender, não só isso, é um exemplo, claro, eu estou brincando, embora isso aconteça de verdade, se ela tivesse aqui ela diria, mas várias outras questões acontecem com frequência, e uma coisa muito importante, a pessoa percebe, acima de qualquer coisa, a pessoa percebe que você está se dedicando, você não precisa ser um especialista, você está se esforçando, você está colocando o coração para se colocar no lugar dela, ela sente, e isso já é muito importante também a opinião, isso já provoca uma mudança na mente. E é sensacional, isso vale ouro mesmo, o Reis, porque, o que eu percebo com essa questão, você falando tudo isso, me vem muitas coisas na mente, muitas vezes, mesmo que você não concorde, você teve uma discussão terrível com o seu cônjuge, você entrou em rapor com ele, e você ainda continuando concordando com a atitude que o outro tomou, mas entender o que fez com que ele tomasse a atitude que ele tomou, já aproxima vocês de uma maneira sensacional, e não pense que você vai ser especialista em outra pessoa na sua vida, tá, você pode estar casado, você pode estar em bodas de ouro com a pessoa, você ainda vai ter muito para descobrir, porque quanto mais rapor você faz, maior é, se abre como se fosse uma porta para um campo de exploração absurdamente bonito, aonde você vai trabalhar cada vez mais essa conexão que vai se aproximando de você, faz com que você entre em contato com você também, porque o auto-rapor é importante, uma coisa que nós vamos falar ainda nos próximos vídeos da série, o rapor consigo mesmo, porque muitas vezes nós não prestamos atenção em nós, agora, dentro dessa questão dos relacionamentos, grande parte dos problemas que as pessoas encontram e que eu vejo todos os dias no consultório, derivam de falta de rapor, porque é muito fácil você perder essa conexão, em geral, nós, nós estávamos falando também sobre isso, o ser humano, o ser humano, como diria o Luba, o ser humano nos relacionamentos, e nós temos uma tendência muito terrível de, primeiro de tudo, tentar guardar energia o tempo todo, então, as pessoas elas entram em piloto automático muito rápido, e isso é muito perigoso dentro dos relacionamentos, onde você, naturalmente, tem que desenvolver alguns rituais diários, você começa a tomar os pilotos automáticos, você chega todo dia do mesmo jeito, conversa sobre as mesmas coisas, então, isso tudo vai fazendo com que você pense que você está em rapor, porque você está fazendo as mesmas coisas, a pessoa está respondendo, quando, na verdade, está no piloto automático, e isso já gera uma falta de conexão, e faz com que você comece a querer solucionar os problemas muito rápido na vida do outro, que é aquilo que nós tínhamos falado, esses dias eu atendi uma moça que é recém-casada, ela está com um ano e meio, dois anos de casada, e a queixa dela era que o marido dela não a ouvia, ela chegava e todas as vezes que ela falava como ela estava se sentindo com o que aconteceu no trabalho, é um casal jovem, os dois trabalham para fora, todas as vezes que ela falava sobre o que tinha acontecido na empresa, o marido dela vinha com, não, mas você deveria fazer tal coisa, você deveria falar tal coisa para o seu chefe, você deveria barganhar tal coisa, você deveria, você deveria, você deveria, e aí ela veio bastante desorganizada e nós trabalhamos e no final ela saiu do consultório falando, Vinícius, essa sessão me ajudou a entender uma coisa, eu falei, bom, dependendo da coisa foi uma hora muito bem gasta, ela virou para mim e falou, eu preciso deixar mais claro para o meu marido que eu não quero conselhos, eu quero falar, sim, quer ser escutado, eu quero ser ouvida, e esses dias ela me mandou um feedback, o que foi muito interessante, ele tem ouvido tudo, que legal, ele tem ouvido, no começo ela percebeu que ele ficava inquieto, porque é complicado você não intervir, muitas vezes, mas depois de um tempo ele até dá os conselhos, mas ele fala, poxa, eu entendo como é que você se sente, ou pelo menos eu consigo imaginar como você se sente, e ouvir isso, se você perceber que é sincero, valeu, você fica grato por estar com a pessoa que está do seu lado. Eu convido vocês para fazerem um exercício, seja com amigos, seja com seu cônjuge, um exercício muito simples, chega a qualquer momento para uma pessoa do seu lado, e faça uma pergunta, quais são as coisas que você ainda não me falou, e gostaria de falar, ou ter falado, eu queria te escutar mais, te ouvir mais, algo muito simples assim, é diferente, quebra o padrão, foge da rotina, vai provocar uma surpresa, faça isso, simples assim. Eu passo um segundo exercício, não se engane, exercícios de rapor são simples, mas não são fáceis. É, com certeza. você vai escolher uma pessoa que você gosta muito, e com quem você tem uma proximidade que você possa fazer isso. Vocês vão fazer um jogo, vocês vão sentar um de frente para o outro, e vocês vão se olhar nos olhos por 30 segundos, sem falar nada. Só isso. Uau! E se vocês gostarem do resultado desse exercício, estenda-o para um minuto, para dois minutos. Não se engane, vai ter um turbilhão de emoções aparecendo. A vontade de desviar o olho é grande, a vontade de querer parar o exercício é grande, aquela sensação de se sentir nu na frente do outro é grande. E que bom! Que bom! Que bom! Porque em termos de relacionamento, todo mundo deveria ser um naturista, porque só quando a gente fica pelado de alma, a gente realmente consegue mostrar quem a gente é. E tenha certeza que você ficou muito mais conectado com a pessoa que você fez o exercício, e não só com ela, por ter se conectado com alguém, você naturalmente fica mais conectado com os outros. Ótimo! Parabéns! Vou fazer esse exercício. E eu também vou fazer esse exercício, e, gente, o Reis vai estar aqui por uma série de vídeos, porque eu adoro conversar com o Reis todas as oportunidades que eu tenho de encontrá-lo. Eu aproveito e eu tenho certeza que vocês também vão aproveitar, porque eu conheço vocês e eu sei que vocês também vão aprender muito como eu aprendo muito com esse meu grande amigo. Então, só pra lembrar, visita Ricardo Reis, hipnoterapeuta, se inscreve no canal, conteúdo maravilhoso, que ele posta lá diariamente. Eu aproveito muito, tenho certeza que você vai aproveitar muito também. E se você também não está inscrito aqui no canal, se inscreve, dá o seu joinha nesse vídeo, compartilha pra alguém que você acha que pode se beneficiar, pra alguém que você acha que pode melhorar o relacionamento por conta das informações que estão contidas nesse vídeo, pra alguém que talvez não esteja no relacionamento, mas que você sentiu que precisa assistir esse conteúdo. tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Reis, quero agradecer. Eu que agradeço. E honrar muito a sua presença. E tem mais alguma coisa que você queira falar pro pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Vinícius já disse tudo. Visite o meu canal, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, acesse. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Um forte abraço e até lá. Tudo de bom. Um forte abraço.